E aí pessoal, tudo bem? E aqui quem fala é o Demonido. Galera, o seguinte, estamos aí de volta em Punk Remasterizado. Já detonando o terceiro episódio, a parte final do primeiro capítulo. Vamos lá, let's go detonar. O último episódio, a gente parou aqui, né mano? Nessa parte final. E agora a gente vai detonar, zerar o capítulo 1. São quatro capítulos em sequência. Já hoje mesmo a gente vai dar sequência e pegar já o capítulo 2, tá galera? Então, let's go. Vamos, detonar a maçã. Deixa aquele gostei aí, por favor. Meu amigão, minha amigona, se inscreva no nosso canal. Se você não está inscrito, se inscreve agora aí. E claro, por favor, ativa aqui embaixo o que seria. Por favor, guarda ativo o sino e segue junto com a gente detonando. Let's go. Pessoal, peço que vocês adicionem o sino aí, né? Adicionem o sino porque o YouTube não entrega todos os vídeos, né? Então, é importante se adicionar ou colocar o sino das notificações. Assim você acompanha os lançamentos do canal do Demolidor. A gente sempre publica de dois a três vídeos por dia, né? A gente está publicando GTA, Cafdere, Quake, enfim, vários outros jogos que estão chegando aí no canal. Então, vale a pena você vir junto com a gente detonando. Então, let's go. Vamos lá. Aqui é o seguinte, eu vou pegar isso aqui, mano. Tem que sair correndo para dar choque nele. Eita, lasqueira! A laguixo feita, porra! Acabou! Morreu! Fácil! Esse aqui foi fácil, né, mano? Mas tem o... no modo... é... Hard é bem difícil. Deixa eu falar, hein? Deixa eu ver... Vamos lá! Aie! Viu, levou menos de um minuto! Vamos lá, né? Beleza, agora a gente fechou aqui, né? A gente pode nem passar aqui, mano. Se quiser passar, já era. Agora vamos dar início ao segundo capítulo hoje, né? Terceiro episódio, realmente Black Magic. A real magia negra. Vamos lá, hein? E aí, cara! Vai lá, né? Vai lá, né? Vamos lá! Eu vou lembrar os segredos, mano, disso aqui, uma chave eu já tenho, ai, cara acho que tem uma passagem ali, ta vendo, ta meio que piscando. Tem 18 monstros Tem 17 passagens Só pegamos uma até agora Vamos lá, vamos dar sequência Boa Gastei muita munição Beleza Acho que aqui não deve estar aberto não Beleza Eita, o meu controle está bem sensível Foi lá, galera Beleza Ah, tá Deixa eu aumentar a sensibilidade Acho que é inputs Ah, ficou bem melhor Nossa Nossa, tu viu a falha aqui, mano? Essa foi demais, hein? Ah, tá Ah, tá Ah, tá Ah, tá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Tem uma passagem secreta aqui. Aqui, ó. Nossa, mano. Tem uma passagem aqui, mano. Ah, abriu. Bom, acho que eu já matei todo mundo. Agora eu tenho que achar as passagens secretas. Eu só achei duas de sete. Acho que tem uma aqui, né? Tá, essa aqui não é a passagem secreta. Acho que aqui é, ó. E aí, garoto. Mais uma aqui. Foi um três de sete já. E aí, garoto. E aí, garoto. Se não me engano, aqui tem uma. Se não me engano, aqui tem uma. É uma parede falsa, mano. Eu sei que tem uma aqui também. Quero saber como é que faz para ativar essa... Aquele acesso ali. Tá, aqui é outro, né? Tá, aqui é outro, né? E vamos dar sequência. Depois eu vou fazer um vídeo, galera, mostrando todas as passagens, tá? Ah, lembrar onde é que é a saída. Acho que é aqui, mano. E aí, vamos lá. Beleza, vamos lá Beleza, vamos lá Aê, beleza Caralho, mano, tava aí em cima de mim Beleza, vamos lá, pessoal Deixa eu só salvar o jogo Save game Pode ser no primeiro, deixa eu salvar ele no primeiro Ah, deixa eu pegar uma diminuição CP bom Nossa, ele veio, merda Nossa, mano A última vez que eu joguei essa fase eu lembro que ele caiu na água, mano Essa fase aqui tem que ser bem esperta, hein, mano O outro morreu com um tiro só O outro levou uns 30 Mano do céu Não, não, não Não, 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 não Eu sei que você tem que fazer assim Não, 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 não Não, 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 não Eita porra Eita porra Não, 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 não Caralho, mano Eita porra Caralho, mano, para que eu utilizar isso aqui eu preciso pegar a chave ali, mano Ah, já sei porquê. Deixa eu passar por aqui, peraí. Vou fazer por baixo. Nossa, mano, eu lembro de umas coisas do jogo. Vamos lá. Nossa, o que foi isso? Vamos lá. Beleza. Caralho. Caralho. Aeee. Nossa. Caraca, essa foi muito louca. Galera, vou ficando por aqui. Daqui a pouco estamos de volta. Já detonando o segundo episódio, quer dizer, o segundo não, o quarto episódio, né, do segundo capítulo de Quake. Valeu! Muito obrigado por estar assistindo a gente Tá inscrito no canal e é isso, valeu Um abraço para os comentários, tchau